Oi gente, estou começando mais um vídeo e hoje eu estou aqui para entrevistar Rogério Morgado Opa, fui eu O Morgado dublou Burj Gang no Espaço assim como eu dublei E agora conta para a galera que personagem você faz Quem você acha que fez o gordo? Mas lógico que fui eu né Como foi para você dublar esse filme? O bola foi muito bacana porque, não só porque é gordo igual eu é Porque eu acho que é um personagem engraçado Sua vez Ao mesmo tempo que ele é muito bravo, ele tem um coração enorme Você já era Gustavo O que você tem em comum com o bola? A gordura, sem dúvida Eles são tão fofos Fofo sou eu E eles são verdes E por que as pessoas de casa tem que ver o filme? Está muito engraçado, está divertido Não só as crianças, mas eu acho que todo mundo vai se divertir com esse filme Está muito legal mesmo Mais convite para a galera ir ao cinema Todo mundo assistindo o Burj Gang no Espaço, nos cinemas, está muito legal É só um videogame bola Toma essa Robocot Burj Gang no Espaço Fevereiro nos cinemas Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau